Você sabia que focar na questão estética no processo do emagrecimento pode não ser a melhor forma, o melhor objetivo para querer emagrecer? Grande parte das pessoas, cada vez maior o número de pessoas que estão consumindo laxantes, diuréticos, estão até induzindo o próprio vômito para conseguirem emagrecer em torno do estereótipo que é vendido hoje em dia. Ao mesmo tempo que cada vez mais a gente tem uma publicação e uma divulgação de uma imagem de um corpo ideal, magro, belo e esbelto, aumenta também a quantidade de alimentos disponíveis para as pessoas, ou seja, cada vez é mais cobrada a imagem corporal e cada vez a gente tem mais acesso ao alimento. Então a gente vive num paradoxo onde manter o equilíbrio dessas duas coisas começa a ser difícil. Então as pessoas continuam ingerindo muita comida, mas ao mesmo tempo querem ter o corpo dos sonhos. Primeiramente, querer ter o corpo dos sonhos pode não ser uma forma saudável, porque a história de uma outra pessoa, o corpo de uma outra pessoa, não necessariamente é o mesmo seu, é o mesmo meu, é o mesmo de qualquer um. Até porque a gente sabe que cada vez mais tem divulgação de mexer em Photoshop, de famosos, etc e tal. Então é muito importante que a gente queira emagrecer, sim, por uma questão estética, de se sentir bem, a aparência é muito importante, mas ela não pode ser fundamental. E a base disso não é só porque a gente acaba ficando com baixa autoestima ou qualquer coisa do tipo. Quando a gente avalia que o emagrecimento, a questão estética tem que estar por cima de todas as coisas, a gente está falando de uma premissa básica que é o não controle. Quando a gente emagrece querendo mudar, se transformar, ter uma vida mais saudável, a gente consegue controlar esses hábitos. A questão estética pode ser, às vezes, muito distante ou até mesmo impossível a exigência que a gente quer. Então a gente tende a ficar frustrado, porque provavelmente não vai atingir aquele objetivo ideal. Então se você quiser emagrecer por uma questão estética, procure um foco, um parâmetro dentro da sua realidade. Não foque em famosas, não foque em revistas, não foque em jornais. Queira ser a sua melhor versão, essa é a melhor forma de procurar emagrecer. E mais que isso, quando a gente fala de estética, a gente muitas vezes não tem controle. E do comportamento a gente tem controle. E no próximo vídeo eu vou falar sobre algumas formas que a gente tem de começar a ter controle no nosso emagrecimento. Para ver mais vídeos como esse, acesse psicologiadanutricão.com.br Então é isso, tchau tchau e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.